Então, as ferramentas vão determinar de forma muito clara o que precisa ser feito. Ah, eu quero falar de estilo de vida também, então, de repente eu vou abordar alguns princípios básicos para ela ter uma melhor saúde corpo, mente e alma. Então, eu vou falar sobre sono, vou falar sobre alimentação, vou falar sobre respiração, vou falar sobre movimento, sobre yoga, meditação e tal. Então, vão ter alguns capítulos que provavelmente isso não vai estar no curso lá do coach de carreira que vai te dar um método todo, mas ele vai te dar um método com várias ferramentas para você ajudar na definição do próximo passo na carreira. De repente, vai ter um módulo específico sobre LinkedIn para a pessoa se posicionar melhor através do LinkedIn, blá, blá, blá. Mas você quer falar de estilo de vida também, então você vai trazer meditação, vai trazer um monte de coisa que não está no método dele. Por isso, vai criar o seu método. O método PI, reinvenção nos 30, entendeu? E isso que é legal, que vai nascendo aos poucos. Por quê? Você vai atender uma pessoa e vai estar na sua cabeça essas 10 ferramentas, 10 encontros. Mas você vê que, porra, em 10 encontros você só chegou a 70% das ferramentas. Porque um encontro, uma ferramenta que você achou que ia resolver em um encontro, durou dois. E aí você vai ajustando isso, você vai lapidando, você vai tirando gorduras, você vai fazendo uma visão mais essencialista para o seu processo, para o seu método. E aí o método vai evoluir sempre, eternamente.